E aí, galera, a gente tem um rumor aqui, extremamente preocupante, na minha opinião, tá? Vamos torcer pra que não seja realidade? Só que qual a chance disso aqui não ser realidade? Jogo da Warner, Esquadrão Suicida, Kill the Justice League, seria um jogo como serviço. Seria Battle Pass, Microtransações, talvez Lootbox, não sei, e mais. Olha aqui. Segundo informações, né, de rumor, né, falando que tá experimentando uma versão de teste do Esquadrão Suicida, Kill the Justice League, a Rocksteady apostou em diversos conceitos e mecânicas que vão deixar muitos narizes, cortos especialmente, porque parece tratar de jogo como serviço. A imagem compartilhada nas redes sociais e redes, eu não vou mostrar porque é vazamento, mostra-se o menu de escolha de missão de personagens com a possibilidade de ativar a funcionalidade matchmaking pra criar equipe de quatro jogadores, nível de personagem e equipamentos. Essa imagem permite ver o menu do Esquadrão Suicida. Em cima pode ver a ligação pra loja digital da plataforma onde tá jogando, separador do Battle Pass, separador pra talentos e social. O curioso nesse menu é que cada personagem exibe dois números diferentes. O número do círculo dourado parece um nível e o outro não sabendo exatamente do que se trata. Se você for olhar, você vai achar, não vou botar aqui porque é um pouco de vazamento. Eu acho que isso aqui é tenebroso, tá? Esse jogo de Esquadrão Suicida já não tava parecendo muito legal. Só que tava na mão da Rockstead, que fez a franquia Arkham, que é uma das melhores franquias aí de todos os tempos de videogame, né? Então, o povo tá com uma expectativa alta, porque é a Rockstead. Agora a Warner vai meter a Rockstead pra fazer um jogo como serviço? Vamos torcer pra que esses rumores não sejam reais e seja um jogo com uma história muito boa, né? Com personagens legais e que não seja essas porcarias tipo o jogo dos Vingadores. Esse é o grande temor sempre.